fazer aquele brigadeiro fácil de fazer rapidinho pra rechar seu bolo já vai deixando seu joinha e curtindo e me seguindo eu vou colocar uma caixinha de leite condensado vai deixar nos comentários que cidade você está me assistindo não sabia onde está chegando os meus vídeos e não se esqueça, se inscreva no meu canal aí pra me ajudar uma caixinha de creme de leite 200 gramas, uma colher de manteiga gente, 5 colheres de chocolate, a preferência é sua uma xícara de leite meus amores e simbora mexer até dar o ponto certo no fogo baixo vai mexendo até dar aquele pontinho certo de brigadeiro pra colocar no bolo, não aquele brigadeiro duro mas que ele fica um pouco cremoso pra você jogar em cima do seu bolo, ou do cenoura, ou do chocolate gente, esse é o ponto pra você colocar em cima do bolo viu gente, como é fácil fazer uma cobertura de bolo pronto, agora bora colocar o recheio nos comentários se você gosta de bolo molhado ou bem sequinho nos comentários se você gostaria de comer a rapa e se sobrar, hein esse bolo tá ficando top você gostaria de comer um pedaço não tem segredo pra fazer a calda, gente calda, calda, brigadeiro